Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante e que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos para o vídeo? Falando em estar junto, o Flamengo está na expectativa pela liberação de público nos estádios. Será que isso vai acontecer logo? E segue também com os preparativos para o jogo contra o Palmeiras. Enquanto a bola não volta a rolar, o Flamengo aproveita os dias para aprimorar os treinamentos. Desde sexta, o goleiro César e o zagueiro Rodrigo Caio se despediram do departamento médico e voltaram a participar das atividades com bola. O domingo foi de folga para todo o grupo. Kennedy, que passou a primeira semana no Rio de Janeiro reforçando a parte física, deve ser integrado hoje de forma definitiva ao grupo. A ideia da diretoria é que o atacante já esteja à disposição para estrear domingo contra o Palmeiras em São Paulo. Os dias mais calmos no Ninho do Urubu também serviram para a tomada de decisão de renovar com os atletas da geração 85. Aos 36 anos, Diego Ribas, Diego Alves e Felipe Luiz vão receber proposta para estender o vínculo por mais uma temporada, até o fim de 2022. Já a novela da Vila Luiz continua travada. O zagueiro segue em Juiz de Fora, onde mantém a forma e aguarda convite do futebol europeu. O Flamengo ainda não fez proposta oficial, mas já demonstrou interesse em negociar com os empresários do atleta. No momento, a principal atenção rubro-negra está voltada para a decisão publicada em diário oficial na última sexta-feira pela Prefeitura do Rio, que permite a presença de público nos estádios a partir do próximo dia 15. A capacidade será de 35%. Com a nova regra, o Flamengo poderá disputar o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Grêmio no Maracanã, com o apoio da nação. Recentemente, o clube mandava os jogos em Brasília para contar com a presença do torcedor. A torcida do Flamengo, especialmente por ser tão grande, tão gigantesca, faz toda a diferença, a gente sabe disso. E o Flamengo, inclusive, tem partidas em Brasília pela Libertadores para poder contar com o mínimo de público. E daqui a pouquinho, tomar. É um sonho para a gente que, com todas as medidas corretas, a gente possa gradativamente ter a participação do público. Agora, independentemente disso, a gente sabe que o Flamengo é um time que, outra vez, é protagonista. Ganhou muita ascensão com a chegada do Renato Gaúcho. Parece que os jogadores estão muito satisfeitos também, Denilson. É um Flamengo que, de novo, vive uma fase bacana e competitiva. Essa chegada do Renato Gaúcho realmente, aparentemente, mudou o ânimo dos jogadores. Você viu a alegria, por exemplo, numa comemoração de um gol do banco de reserva, a participação desse cara que marca. Palavras do Michael, que o Renato deu para ele confiança e, enfim, deixou mais aflorada essa questão da qualidade técnica que ele tem, a velocidade que ele tem, da sequência. O Vitinho, que sempre foi um cara muito questionado também, todas as vezes que entra consegue dar resultado. Isso tem muito mão, realmente, desse cotidiano, né? Do dia a dia ali, do treinamento, do ambiente, da forma como o Renato Gaúcho gosta de trabalhar e transmitir a alegria, enfim, a comunicação, o jeito de trabalhar do Renato. Faz com que o grupo, parece, né? Aparentemente, fique mais leve no dia a dia e acaba se refletindo aí nos jogos e hoje com os resultados extremamente positivos. E olhando o treinamento, eu gostei de ver o Rodrigo Caio ali se movimentando, treinando, boa notícia. Agora, também, falando em torcida, que é enorme, não é? E é extremamente presente. Agora é a hora do Flamengo aqui no Campeonato Brasileiro. Olha aí, ó, mais um que veio da Inglaterra, é o Andréas Pereira, tá bom? E o Pedro Henrique Torre conta pra gente como é que o Flamengo volta a sua preparação para a partida contra o Palmeiras. Fundamental, hein? No Campeonato Brasileiro. Fala, pessoal! Domingo de folga para o elenco do Flamengo, mas tem reapresentação nesta segunda-feira à tarde, no Ninho do Urugu. Afinal, no próximo fim de semana, já é a volta do calendário, o retorno do Campeonato Brasileiro, partida contra o Palmeiras, fora de casa, no início do retorno da competição nacional. O técnico Renato Gaúcho vai saber, nesta semana, se ele vai ou não poder contar com o zagueiro Rodrigo Caio. Ele que tá na reta final daquela preparação que ele faz, o reequilíbrio muscular e biomecânico. Já treinou parte das atividades na última semana com a equipe, muito provável que tenha condição de voltar. Última partida dele no dia 25 de julho, a goleada sobre o São Paulo, 5x1 no Maracanã. A situação do Bruno Henrique, lesão na coxa direita, ainda mais difícil que ele tenha condições de jogar neste fim de semana contra o Palmeiras. Depende da evolução, mas ainda não treinou no campo, ficou um pouco mais complicado. O Kennedy, que ainda não estreou pelo Flamengo, vem tendo boa evolução, deve participar de atividades nesta semana com a equipe. E aí, se relacionado, pode ser que faça sua estreia neste fim de semana pelo Flamengo. E aí, a torcida sempre pergunta, e o Davi Luiz? A situação segue na mesma. O Davi Luiz ainda tem que se decidir, volta ou não para o futebol brasileiro, tenta ficar no futebol europeu. E o Flamengo, depois daquelas conversas iniciais, os papos que andaram um pouco, fica só observando para saber se acelera ou não a negociação. Por enquanto, tudo na mesma, o capítulo segue no mesmo lugar. Flamengo e Davi Luiz, essa novela não tem data para acabar. E o Palmeiras jogou no final de semana. Como assim, Bruno? Jogou? Jogou sim, mas foi um jogo treino, tá? Que aconteceu lá no Allianz Parque. E o Deverson falou sobre essa sequência de treinos, então, do Palmeiras, já pensando no jogo contra o Flamengo. É, realmente, a gente fez uma... No devido tempo. Já vou acionar o João Castelo Branco, que de perto, lá na Europa, acompanha qual pode ser o rumo da partida e para onde a FIFA agora vai levar essa disputa, João. E como os europeus... Como o Flamengo, mas nesse... De um lado, tem gente que não viaja por causa... Eu só acho que pode ser uma armadilha tratar o Davi Luiz como um popstar. De, ah, Davi, o cara que vai salvar a pátria. Não é por aí. O Flamengo hoje não está desesperado. Embora a zaga inspire cuidados, o Renato tem trabalhado. Ele tem jogadores ali nessa posição. Por mais que desagradem o torcedor, são jogadores que o Flamengo fez o investimento. Gustavo Henrique, Léo Pereira, o próprio Bruno. Então, dá para o Renato trabalhar. Não é algo... Uma situação de desespero, de limite, a ponto de... O que é melhor para você... Hoje, ele não é. Ele já foi um zagueiro que teve... Já jogou num nível melhor. E hoje já está se encaminhando para a fase final da carreira. E por isso o futebol brasileiro passa a ser cogitado. Vai jogar bem aqui? Muito provavelmente. Mas eu só acho que o caminho não é engrandecer. Dourar a pílula do Davi Luiz. Porque sabendo da personalidade dele. Um zagueiro que gosta, muitas vezes, de ser protagonista. De fazer até mais do que exigido para um defensor. Isso pode subir um pouco a cabeça. E ele não entregar o que se espera dele. Que é, simplesmente, segurança defensiva. Arrumar a zague. Não necessariamente um zagueiro que vai ser construtor. Que vai lançar. É ótimo que tenha esses fundamentos e essas qualidades. Mas hoje o Flamengo precisa de um jogador experiente. Que passe confiança para a defesa. E não seja um desestabilizador. Imagina o Davi Luiz de Jalmazinho chegando no Flamengo. Com a ambição de ser zagueiro artilheiro. Queridos amigos, se você gostou deste vídeo, deixa o like. Comenta, se inscreve e ativa as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.